O empresário Benjamin Steinbruch agora é o presidente em exercício da Fiesp. Steinbruch é também diretor-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Já a presidência do Ciesp está a cargo de Rafael Servoni Neto, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Fiesp e Ciesp criticam a decisão do Copom de manter a taxa selic em 11% ao ano. Para as entidades, esse patamar prejudica a retomada das atividades, já que mesmo com a proximidade da Copa, indústria, comércio e serviços sentem redução do volume de vendas. Números Fiesp e Ciesp. A atividade da indústria de São Paulo despencou 8% no primeiro quadrimestre de 2014, em comparação com o mesmo período do ano passado. No mês, o desempenho do setor manufatureiro piorou em 0,1% com relação a março, com ajuste sazonal. O índice de confiança do agronegócio IC Agro apresentou queda de 2 pontos no primeiro trimestre de 2014, em comparação ao último trimestre de 2013. Na escala de 0 a 200, o IC Agro geral, que abrange os segmentos antes e depois da porteira, mais o produtor agropecuário, variou de 104,5 para 102,7 pontos, demonstrando cautela em todos os elos da cadeia. Na agenda da casa, cerca de 1.800 participantes prestigiaram a nona edição do Congresso da Micro e Pequena Indústria. Este ano, o evento discutiu o ganho de produtividade das pequenas e microempresas, além de debater ações integradas para o setor. Na ocasião, o público pôde conferir ainda a série de produtos e serviços oferecidos pelo SESI São Paulo, em áreas como cultura, responsabilidade social, saúde e esporte. O SENAI São Paulo também marcou presença na edição 2014 do MPI, onde apresentou projetos inovadores que repensam práticas comuns nas indústrias. Uma série de atividades marcaram a 16ª semana do meio ambiente. Foram cinco dias de debates e palestras que reuniram autoridades e representantes da indústria paulista para discutir mudanças climáticas, tecnologia e cidades inteligentes, entre outras questões. Durante o evento, o público também conferiu uma exposição do SESI São Paulo, com cerca de 250 trabalhos, entre ilustrações e histórias em quadrinhos, além de um concurso de curta-metragem com a participação de alunos da rede, que desenvolveram 80 filmes sobre preocupações ambientais. O SENAI São Paulo também marcou presença com palestras sobre análise do ciclo de vida de produtos e marketing ambiental, além de inovações tecnológicas no tratamento do esgoto sanitário. Ainda por conta da Semana do Meio Ambiente, a Galeria Digital do SESI São Paulo exibiu obras do artista Giacomini, que usa revistas, folders, jornais e outros materiais gráficos descartados para criar suas obras. O Prêmio de Mérito Ambiental Fiesp, criado para incentivar as boas práticas ambientais na indústria, chegou à sua vigésima edição. A Duratex foi a vencedora na categoria médio e grande porte. Entre as micro e pequenas, destaque para a Amidoeste. A responsabilidade civil de árbitros em processos judiciais foi discutida durante o 2º Seminário Internacional de Arbitragem, Intermediação da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Fiesp e Ciesp promoveram o seminário para discutir o Cisco Serve, Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e Outras Operações que produzam variações no patrimônio, desenvolvido para formular, acompanhar e aferir políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis. A reunião do Departamento da Indústria da Construção, DECONSIC, discutiu as propostas para alavancar o setor, que serão apresentadas durante o 11º ConstruBusiness, em novembro. A gestão das reservas florestais como estratégia socioambiental e valorização institucional foi tema da reunião do Conselho Superior de Meio Ambiente, o COSEMA. O Conselho Superior do Agronegócio, COSAG, discutiu as perspectivas para a produção de soja e cana-de-açúcar no Brasil e para a economia brasileira e mundial. O Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Regulatório da Fiesp debateu o recém-aprovado marco civil da internet. O Grupo de Trabalho de Segurança em Edificações abordou a importância de divulgar para a sociedade civil temas ligados à segurança de prédios e edifícios. O primeiro encontro do Grupo de Trabalho sobre Construção Industrializada reuniu representantes de empresas e associações ligadas ao tema. A Central de Serviços da Fiesp, CESER, promoveu a palestra Gestão Estratégica do Sindicato. A ação foi feita em parceria com a CNI. A Fiesp recebeu o lançamento do livro Minha Trajetória na Confederação Nacional da Indústria contra a recessão e pelo desenvolvimento do empresário e advogado Albano Franco. Na última rodada de negócios, neste primeiro semestre, as regionais do Ciesp, Castelo e Cotia reuniram cerca de 100 empresas na cidade de Vargem Grande Paulista. No evento, as empresas realizaram mais de mil reuniões em uma tarde. Grandes compradores e empresas fornecedoras encaminharam cerca de 3,5 milhões de reais em negócios futuros. Festa em Franca, no interior paulista. A cidade acaba de ganhar uma nova escola do SESI São Paulo. A unidade, construída ao lado do Centro de Atividades, é a primeira em modelo vertical da rede. Com capacidade para atender 1.600 alunos, a maioria em tempo integral, o prédio tem quatro andares, distribuídos em 10.500 metros quadrados, com 28 salas de aula e 7 laboratórios, entre outros espaços. O Programa Atleta do Futuro, iniciativa de iniciação e formação esportiva do SESI São Paulo, chegou às cidades de Ribeirão Preto, Altinópolis, Brodowski, Luiz Antônio, Morro Agudo e Santa Rosa de Viterbo. Ao todo, 4.680 crianças e jovens vão ser beneficiados. Esporte. Cerca de mil pessoas participaram do Circuito SESI São Paulo de Lazer e Aventura, na etapa Paraná-Piacaba. Participação maciça também no Circuito SESI São Paulo Corrida de Rua, na etapa Grande ABC. Saúde. Diante do aumento de casos da doença no Estado, o SESI São Paulo promoveu uma campanha de mobilização contra a dengue. Para isso, o inflável com formato e características do mosquito Aedes aegypti foi instalado em frente ao prédio da Fiesp. A ideia é conscientizar a população sobre a importância de medidas simples capazes de prevenir a doença. Cerca de 600 pessoas ocuparam um campo de futebol em Idaiatuba, interior de São Paulo, para prestigiar uma sessão de cinema ao ar livre. É o Cine SESI São Paulo Opener, que vai promover exibições gratuitas em diversas cidades paulistas. Filmes clássicos da França e do Brasil, que tratam da temática urbana, foram exibidos durante a mostra inédita A Cidade no Cinema, exibida no espaço mezanino do Centro Cultural Fiesp, Ruth Cardoso. A ação é parte do programa Cátedra Globalização e Mundo Emergente Fiesp Sorbonne, uma parceria institucional para estreitar os vínculos entre os dois países. Inteligência.com, com os atores Bárbara Paz e Elias Glazer, e a jornalista Rogéria Gomes, 16 de junho, no Teatro do SESI da Avenida Paulista. Entrada gratuita.